Um engenheiro de 47 anos é a primeira pessoa no mundo a receber uma prótese de olho impressa em 3D. O britânico Steve Wurz fez o implante da prótese na semana passada. A expectativa, segundo os especialistas, é de conseguir reduzir o tempo de espera na fila para o implante. As próteses comuns, feitas de acrílico, podem levar meses para ficarem prontas, o que acaba atrasando a fila de implantes. Além disso, o método utilizado para o molde é feito através de um scanner, enquanto nas próteses comuns é necessário um procedimento mais invasivo de moldura da órbita ocular do paciente, que em determinados casos pode exigir o auxílio de anestesia geral. Agora, os pesquisadores querem realizar mais implantes para avaliar o potencial da produção e reduzir a espera por uma prótese.